A SACUDIDURA Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se envolvessem para as trevas que o cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra Ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhe viam um raio de luz, procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participava dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem para assistir a todos os que lutavam com suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrada que era determinada pelo testemunho direto, contido no concílio da testemunha verdadeira à igreja de Laodicea. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão este testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de tudo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos que o recebem de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo. Escute. Logo, ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda a música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo o ser. Disse o anjo. Olha. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vir a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Diminuíram o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos mal se lhe agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouviu os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos, que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela, aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu. Foi a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo. Olha, minha atenção foi dirigida para os ímpios, ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus havia-os despertado e enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos. A seguir, ouvi-os clamar ardorosamente a Deus. Dia e noite não cessavam seu clamor. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Se for para glorificar o teu nome, promove um meio para livramento de teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Estas são todas as palavras que posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus. E não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção, pleiteava a luta ardorosamente por livramento. Logo depois que haviam começado seu ansioso clamor, os anjos, movedos de simpatia, quiseram ir em seu livramento. Mas um anjo alto, imponente, não lhes consentiu. Disse ele. A vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber o cálice. Devem ser batizado com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou céus e terra. Houve forte terremoto. Os edifícios desmoronaram-se de todos os lados. Ouvi, então, uma triunfante aclamação de vitória. Retumbante, melodiosa e límpida. Olhei para a multidão que pouco tempo antes estivera naquela angústia e escravidão. Seu cativeiro havia cessado. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belo era, então, o seu parecer. Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecidos. E viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles, até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. E o grupo fiel e provado foi, no momento, no abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. E abriram-se as sepulturas. E os santos saíram revestidos de imortalidade, exclamando, Vitória sobre a morte e a sepultura! E juntamente com os santos vivos, foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Enquanto aclamações de júbilo e vitória, profusas e melodiosas, eram proferidas por todo o lábio imortal.